A Anamaco, a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, aponta um aumento de 21% em maio deste ano no valor do varejo frente ao mesmo período do ano passado. Em contrapartida, o material elétrico caiu 0,34% no mês de julho nas capitais, mas ainda não chegou ao interior. É o que divulga o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, calculados em parceria com a Caixa Econômica Federal. Quem trabalha com a venda de materiais voltados para a construção civil na cidade tem celebrado um aquecimento importante nas vendas nos últimos meses. James Pimentel é dono dessa empresa no bairro JK3 e desde abril o negócio registra aumento de aproximadamente 30% no comércio. Nós tivemos uma alta no comércio, né? Deu uma reativada com a baixa do preço da ferragem. Agora, no mês retrasado, já baixou o preço dos tubos e conexões. E agora, no mês de agosto, já deu uma queda também no preço das tintas. O mercado também registra alta no comércio de materiais elétricos. O Jairo, gerente de vendas dessa loja do ramo, conta que a fase boa já vem desde a pandemia, ao contrário de muitos outros segmentos. O administrador conta que a empresa tem reforçado o estoque para dar conta da demanda. Na metade da pandemia para frente, muita gente teve dificuldade com o estoque, que não tinha produto. E como a gente tinha produto, nós conseguimos alavancar nossas vendas nessa época da pandemia. E tem tido um crescimento desde então, em torno de 20% a 30%. E, graças a Deus, estamos mantendo esse crescimento até hoje. Tanto na parte elétrica, quanto na parte de materiais de base da construção, os empresários contam que buscam inovações e preços competitivos como diferenciais para ganhar o cliente e ampliar as vendas. A gente tem investido em propaganda, tanto pelas redes sociais como propaganda em televisão, em rádio. E a melhor propaganda que a gente tem é o boca a boca. É a nossa indicação dos eletricistas parceiros, dos construtores parceiros. Então, essa indicação que eles fazem boca a boca, acaba trazendo para a gente mais clientes. Uma das nossas prioridades aqui é a entrega com rapidez. Quando o cliente liga, a gente tenta entregar a mercadoria sempre no mesmo dia. Então, isso tem nos dados um crescimento bem interessante. Olha, acho que no final do ano, quando vem o 13º, acho que nós vamos duplicar as vendas aí. Porque todo mundo entra com a reforma para o final de ano, passar com a casa toda reformada, toda limpinha, para o Natal.